Gente, quem quiser falar, fique à vontade, coloca aí no chat, a Fátima vai nos ajudar aqui com a mediação. Então, Cláudia Mônaco, quanto tempo! Muito bom ver carinhas conhecidas aqui no chat também, a Luzia já se apresentou. Obrigada, Luzia, muito carinho, várias carinhas conhecidas. É que tem muitas no meu vídeo, aqui eu não consigo ver todas ao mesmo tempo, mas eu vou vendo. Então, muito prazer em rever quem eu já conheço, já vi em outros carnavais, e muito prazer em conhecer quem eu não conheço. Eu vou iniciar agora agradecendo muito ao São Paulo Open Center, agradecendo muito a Fátima por mais essa parceria. Obrigada, Fátima. Pra mim é um prazer, uma honra, a gente tem muita afinidade em termos de valores, de princípios, de visões. Então, é muito bacana trabalhar com eles e encontrar vocês. Mas, eles já são muito mais craques. É minha primeira live, olha que legal, a live eu não tinha feito. Então, vocês são minhas testemunhas da minha primeira live. Eu gostaria só de fazer um comentário e algumas observações, né? É pra nós a primeira vez que nós vamos fazer uma transmissão ao vivo no Facebook. As inscrições pra esse nosso encontro, em menos de 24 horas, estouraram. Nós estamos com 420 pessoas inscritas, com uma sala que comporta 100. Ou seja, buscamos esse recurso do Facebook pra fazermos a transmissão ao vivo. Esperamos que isso aconteça de uma forma adequada. Há um pequeno delay entre a imagem e a fala, né? Mas eu acho que isso vai proporcionar a possibilidade de um número maior de pessoas poderem estar conosco nessa tarde. Esta é a sexta semana deste fórum de coordenadores, né? Nós iniciamos essa ação no começo do nosso isolamento social. O São Paulo Open Center tem como intenção, né? Com esta sequência de atividades, dar suporte aos profissionais da área de língua inglesa, aos profissionais que atuam em contextos de educação bilingüe, que preparam seus alunos para os exames internacionais, Cambridge English, Michigan Language Assessment, enfim. E tem sido pra nós uma alegria muito grande poder estar com vocês, proporcionar esses encontros com esses queridos especialistas, né? A Selma vem agregar mais conteúdo a essa nossa sequência, que teve como temas que foram escolhidos com base numa pesquisa que nós fizemos lá atrás, no comecinho desse nosso estado, e com base nesses achados nós trouxemos os especialistas, né? A faixa etária dos pequenininhos é uma faixa etária que muitos de vocês têm nos pedido ajuda para dar dicas de como melhor trabalhar com esses pequenos. E a Selma é uma grande especialista nessa faixa etária, na educação bilingüe, é uma das grandes ícones dessa questão no nosso país, né? E é um prazer tê-la hoje conosco falando sobre o desenvolvimento de vocabulário na língua inglesa desses muito pequenos. Selma, muito obrigada, em nome de toda a equipe do São Paulo Open Center, te agradecemos muito pela parceria. Como você falou, a gente tem aí um alinhamento de valores, de missão muito forte, e que a gente possa estar juntos com você e em outras ações também. Passo agora a tela para você, tá bom? E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Fátima. Agradeço a Fátima, agradeço a todos que estão aqui nesse final de dia. Não sei se todo mundo que está em São Paulo vai ter feriado amanhã, a gente foi surpreendido por um feriado meio maluco, mas estamos aqui, esperamos que seja um momento bacana para vocês, um pouco divertido e bastante informativo. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou professora, estou diretora, já estive coordenadora, já estive assessora em escolas bilingues, e atualmente eu trabalho numa escola internacional, que tem crianças de 18 meses até 18 anos, né? Então, desde o berçário eu ensino médio, mas eu já atuei em outras escolas também com os pequenos e também com os não tão pequenos assim. Então, é uma paixão para mim lidar com os bilinguinhos, né? Eu chamo de bilinguinhos os nossos pequenininhos. E eu tenho três em casa, eu tenho uma bilinguinha já de 20 anos, que decidiu ser professora, seguir os nossos passos. Tenho uma de 18, que vai prestar para a veterinária, agora o vestibular, se tiver vestibular. E aí tem um pequenininho, que é a nova cobaia, quem me conhece há mais tempo, talvez não saiba que eu tive mais um filhotinho, agora ele está com quatro anos e meio. Quando eu fui mãe pela primeira vez, eu não sabia nada do que eu sei hoje. E quando eu for avó, eu espero saber mais ainda, se um dia eu for. Mas quando professora, acho que a gente vai aprendendo também, as crianças ensinam muito para a gente. Vocês devem ter muitos feelings quando vocês têm contato com as crianças, ou os adolescentes, criam aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? A gente fala, hum, isso é interessante, isso tem alguma coisa. E a questão da aquisição da língua, e hoje eu vou falar especificamente do vocabulário, é uma dessas questões super bacanas da gente discutir. Então aqui eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Tem um PowerPoint só para a gente, para a gente ter um fio da meada. Só um segundo. Pronto. Então vamos lá. Aqui é o tema, que vocês já viram que a gente tem no encontro de hoje, né? E essa é a primeira reflexão que eu trago para vocês. Então para quem já teve um bebê na barriga, ou teve contato com alguém que teve um bebê na barriga, é uma loucura, né? A gente vê quanto é rápido esse desenvolvimento, mas a gente não sabe toda a mágica que acontece lá dentro. Então o primeiro sentido dos órgãos dos sentidos que se desenvolve é a audição. Os pesquisadores afirmam que com 20 semanas de gestação, ou seja, mais ou menos metade do tempo, a audição está plenamente desenvolvida e a criança ouve completamente o discurso da mãe, a voz de todo mundo com quem ela interage, os sons do corpo da mãe. E isso significa que ela está ouvindo, tem todo, o tum-tum do coração, os sons do intestino, a respiração e o discurso, a fala das pessoas com as quais ela convive, né? Música, a gente sabe, a gente vê agora, acho que muitas vezes vocês já viram, ela está tão popular até em filme, a gente vê o pessoal colocando fone pra tocar música clássica pra bebê, não tem muita comprovação de que isso tem um efeito, assim, na cognição. Mas acho que a gente sabe que a audição está desenvolvida e os pais acabam, às vezes, focando nisso. Então, vamos lá. Se a audição está desenvolvida antes da criança nascer e ela tem um contato com a língua que ela está ouvindo, mesmo que ela não identifique cada uma das palavras, esse conhecimento começa antes do nascimento. Isso tem um impacto muito grande. Se vocês têm na casa duas línguas, ela vai ouvir a musicalidade dessas duas línguas. Tem uma pesquisa muito interessante, esse link que está aí, depois vocês vão receber, mostrando que poucas horas após o nascimento, a criança consegue distinguir os sons da língua materna. Eu nunca vi isso, obviamente, em primeira mão, mas eu vi isso com dois meses de idade. Eu fiz essa tentativa, se vocês tiverem acesso a um bebezinho, façam isso, eu cantava algumas músicas e uma das músicas que eu cantava era aquela cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. E logo depois de cantar algumas vezes, um dia eu estava com o meu filho no colo e eu cantei em inglês. Então, ele estava sorrindo, com aquela cara de nenenzinho sorrindo, e quando eu comecei a cantar Head, Shoulders, Knees and Toes, ele mudou. Ele fez uma cara de estranhamento. Então, isso para mim deu uma pista de que ele provavelmente percebeu que aquilo era uma língua diferente. Um jeito diferente de cantar uma música com a qual ele já estava familiarizado. Uma outra consequência das pesquisas é que a criança, nós seres humanos, e aí a gente pensa nos nossos alunos, e nos filhos, e nos sobrinhos, netos e todos os demais, a gente nasce com uma capacidade ilimitada de aprender línguas. Muita gente, adulto principalmente, acha que não, que é tarde, que agora só fala uma ou duas, mas tem muita gente no mundo que fala muito mais do que duas línguas. Quanto mais você tem contato com línguas, mais você cria uma expectativa de facilidade, de naturalidade de aprendê-las. Então, essa exposição precoce ajuda bastante. Não precisa ser uma segunda língua, pode ser uma língua materna. Então, quando você tem um contato com uma criança e fala português com entonação, com significado, numa situação lúdica, isso ajuda a criança na aquisição. Tem umas pesquisas que usam esse discurso, esse tipo de linguagem, chamam de motheries, que é o jeito que as mães falam com as crianças, que é o high pitch. A gente fala tudo assim no diminutivo, mais agudo, porque a gente instintivamente percebe que esses sons são mais identificados pela criança. Aqui, provavelmente, é algo que vocês sabem. Tudo bem? Provavelmente, é algo que vocês sabem ou tem algum insight sobre isso. Então, vamos formalizar um pouquinho, vamos trazer um pouquinho de teoria para sustentar isso que a gente está dizendo. Primeiro, tem uma diferença entre aprender línguas aprender línguas e adquirir línguas. Então, alguns pesquisadores, hoje eu vou falar do Krashen, do Stephen Krashen, eles fazem uma diferenciação entre aprendizado, que é algo intencional e consciente, estruturado, que pode ou não ser feito na escola, e a aquisição. Aquisição é algo completamente diferente, inconsciente. Deixa eu ver aqui no chat. É algo inconsciente que vocês passaram na vida sem saber, vocês não vão lembrar, ninguém lembra como aprendeu a sua primeira língua. Vocês supõem que aprenderam convivendo com seus familiares, mas vocês não lembram disso, vocês não lembram por onde começa. Então, desde o momento que a gente tem um contato com a criança, que na escola pode começar com dois anos, com um ano, com quatro, com dez, em qualquer momento, esse processo ele permanece durante toda a vida. Como é que a gente aprende qualquer coisa de uma nova língua? Primeiro, por meio da interação. Para adquirir uma língua, para que ela seja parte de você e do seu repertório, o que é mais eficiente é a interação. Não é a memorização, não é estudo da gramática, não é tradução. Esses são recursos que vêm depois e que estão muito mais associados ao aprendizado formal da língua, e não há uma aquisição, mais parecida com a primeira língua. Então, a interação social, o que é interação? Todo tipo de relacionamento que você estabelece por meio de uma brincadeira, de um jogo, de uma contação de histórias, ou de uma orientação que você está dando ao dar banho, ao alimentar, ao brincar no parque, a dar uma bronca, tudo isso é interação social. De forma natural e não estruturada. Então, quando a gente está trabalhando nessa visão de aquisição de língua, a gente não está preocupado em ensinar hoje os verbos, amanhã os adjetivos, na semana que vem os advérbios. Isso é uma outra pegada, né? Então, quando a gente fala não estruturada, quer dizer que a gente vai falar e vai estar expondo essa criança à linguagem de uma maneira mais holística e mais integrada. agora tem que ter um certo cuidado. Eu ouço muitos colegas da área da educação, quando a gente ouve de pais, os pais não são profissionais, eles podem ter qualquer visão, mas a gente não pode. Nós aqui, que somos profissionais da área de educação, a gente tem que ter base para o que a gente diz. Pode ser que tenha paz aqui entre nós, então isso que eu vou dizer vai ser bacana também para quem não é da área de educação, é pai ou mãe, e quer refletir com um pouquinho mais de embasamento. A gente não deve dizer jamais que a criança é uma esponja, que basta colocar ela no ambiente e usar a língua que ela vai adquirir essa língua naturalmente. Não é assim tão simples. Primeiro porque a criança não é uma esponja. Essa visão de que a língua é aprendida como uma esponja é uma visão muito passiva da criança, né gente? A esponja não faz nada. Você vai lá e faz tudo com ela, ela não faz nada para você. Ela não te responde, ela não te desafia, ela não te questiona, ela não altera aquilo que você fez com ela. Criança não, criança é um sujeito que está completamente participando da interação social. Então não dá para a gente falar na área de educação que a criança é uma esponja ou que ela só de ser colocada naquele ambiente ela vai aprender. Eu tive um aluno numa certa escola no oitavo ano, coreano, uma escola brasileira bilingue, e ele ficava quietinho lá no fundo da sala e não participava, também não atrapalhava, a mensalidade estava sendo paga e os professores não sabiam o que fazer porque ninguém falava coreano e ele não falava nem inglês nem português. Imagina essa situação. Então, isso, ele está numa situação em que é extremamente violenta para ele, ele tem que criar um monte de estratégias e alguns conseguem e outros não e vai ter vários níveis de facilidade de conseguir ou não e pode criar vários problemas de você só jogar a criança lá. Então, vamos falar de algumas estratégias para que seja, de fato, eficiente essa exposição. Claro que a gente tem que expor a criança a uma segunda língua, a primeira, obviamente, e consequentemente a segunda, e que isso acontece de maneira inconsciente, não planejada e não estruturada, mas tem algumas pistas que a gente pode usar. num momento de aquisição natural existe um contexto. Então, você está cercado de um ambiente que facilita aquela situação. Se você estiver numa brincadeira, você vai ter algum material para essa brincadeira. Se você estiver numa história, você vai ter algum apoio para essa história, seja o livro ou seja outra coisa. Então, o contexto é muito importante. Vínculo afetivo. Nós sabemos que quanto mais a gente gosta de algo ou de alguma pessoa, melhor a gente se relaciona com aquilo. Então, construir esse vínculo afetivo com as situações de aquisição de língua e com você como professor ou como familiar da criança é extremamente importante. A criança não tem medo de errar. Ela vai produzir o discurso do jeito que ela é capaz usando todo o repertório que ela tem e a criança bilíngue vai fazer isso de forma bilíngue também. Por meio de aproximações sucessivas, o que quer dizer isso? Quer dizer que você vai apresentar aquela situação de modos diferentes em momentos diferentes para que aquilo seja gradualmente incorporado, refletido, reelaborado pela criança e ela se apropria daquilo. Então, isso aqui eu sei que foi um pouco pesado, um pouquinho de teoria. Agora eu vou trazer para vocês o Krashen, que é a referência dessa citação. Então, o Krashen está dizendo isso que eu acabei de falar de uma outra forma, que o modo de você aprender a língua, a proposição teórica que ele nos traz é que seja significativo e que a criança entenda. Isso, qual é a consequência para nós? Você está lá, na sua sala de aula, de criança de um ano e meio, dois, três, bem pequenininhos, ainda estão adquirindo a primeira língua, ainda não tem o repertório para se comunicar, falar que está com fome, está com frio, está com sede, está com sono, não tem nem percepção corporal estruturada ainda. Como que a gente faz para a criança entender? O Krashen está dizendo que ele precisa entender a mensagem. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. janela, janelinha, porta, campainha, bebê. Então, esse vídeo que eu acabei de mostrar, bem curtinho, é uma criança de dois meses, obviamente, vocês já perceberam que a minha pequena cobaia, que agora já está maior que isso, e eu estou mostrando o meu filho porque eu posso, porque eu tenho autorização da mãe para mostrar que sou eu mesma. Eu tenho outros, muitos vídeos das minhas pesquisas com outras crianças, mas como eu não tenho autorização para esse tipo de coisa, pelas mães, então eu vou tomar liberdade de mostrar o meu. Mas vocês podem fazer isso, esse tipo de coisa, vocês podem fazer com seus filhos, com seus alunos, com qualquer criança. Então, você pega uma criança pequenininha, de dois meses, antes disso até, você brinca, você tem uma musicalidade na apresentação da linguagem, é gostoso, é um vínculo afetivo, a criança está envolvida, então você está construindo uma concepção de língua com essa criança. Aqui, por exemplo, fica muito clara a questão do som, por isso que eu coloquei phonology. um dos padrões que a gente vai desenvolver primeiro na vida é você entender o som da língua, você percebe que aquela língua tem uma musicalidade. Eu, por exemplo, que falo o inglês como segunda língua, já me disseram, eu tenho uma amiga canadense, que disse que eu falo o inglês brasileiro, e ela... a gente vai... que falo o inglês e eu falo o inglês que era mais com essa coisa e eu falo que eu falo com essa coisa que eu falo é muito bom, isso é muito bom, existe um tipo de que eu falo dentro de uma ou outra outra ou outra outra ou outra coisa que eu falei que ela disse que não é tão nisso, Pessoal, acho que a conexão da professora Selma caiu, nós estamos revendo, só um minutinho para que a gente possa voltar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Voltou, desculpa, às vezes acontece, né? Todo mundo está me ouvindo? Faz assim, por favor, ou assim. Legal. Então a gente estava vendo, vocês conseguiram ver o exemplo da janela, janelinha, porta, campainha? Bacana. Agora vamos ver um exemplo em inglês. Bacana. 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 Agora, eu quero mostrar um vídeo para vocês, que é um recurso que vocês talvez conheçam. Vocês conhecem esse canal do YouTube, Super Simple Songs? Legal. Tem vários canais interessantes. Esse daqui, hoje em dia é muito mais fácil. Para quem está aí na estrada há mais tempo, eu estou há 27 anos, não tinha YouTube. A gente ia comprar uma coleção de fitas, cassete, que chamava We Sing, que era super cara, super difícil de adquirir. E hoje é muito mais fácil. Então, eu vou mostrar um pedacinho aqui deles para vocês, só para vocês lembrarem da música, tá? I dare not go, for if I do, my mother will say, Did you ever see a cat, wearing a hat, down by the bay, down by the bay, Where the watermelons grow, back to my home, I dare not go, For if I do, my mother will say, Did you ever see a cat, wearing a hat, down by the bay, down by the bay, Where the watermelons grow, back to my home, I dare not go, For if I do, my mother will say, Legal. Agora vocês, completem. Vocês já ouviram duas frases da música, né? Então, Did you ever see a cat, wearing a hat, down by the bay? Alguém consegue pensar em outro minimum player para colocar nessa música? Pode abrir o microfone e falar. Ou pode escrever no chat também, se preferir. Então, essa é a música? Ah, legal. Lia, obrigada, Lia. Lia tá falando assim, ó. Did you ever see a frog, wearing a dress, down by the bay? Isso é uma coisa que uma criança poderia dizer. Olha só que interessante. A Lia tá pensando no meaning, no significado. A frog wearing a dress is very funny, very nice for children. Só que, na música, se a gente observar o padrão da música, ela tá colocando de cat com hat, boat com goat, palavras que rimam. Esse conhecimento é muito importante pra criança e demora pra ela desenvolver. Então, eu lembro direitinho de alunos, por exemplo, a gente falava pro João. João, cara de? E ele falava, sei lá, minhoca. Ele não conseguia falar melão, mão, pão, mamão, coisas assim, palavras que rimassem. Isso, geralmente, as crianças desenvolvem lá pros quatro anos. Algumas com três, outras com cinco, mas por volta de quatro anos. Então, ó, tô vendo aqui dessas respostas. Então, olha que legal, esse conhecimento que a gente tá falando assim tão simplesinho, parece muito bobinho, é extremamente importante pra alfabetização. Tem uma questão de consciência fonética e de vocabulário. Agora, vamos ver isso com criança pequena, bem pequena, que é a minha cobainha novamente. Arthur, o sapo não lava, não lava, por que não? Ele mora lá na lagoa, não lava, por que não? Mais quixo? Agora, dá uma pausa e faz mais um vídeo. Legal. Então, olha, uma situação completamente informal. Uma situação em que a criança tá brincando, ela nem tá pensando que ela tá aprendendo alguma coisa. Ela já foi exposta a essa cantiga muitas e muitas vezes e ela memorizou algumas partes. A gente não sabe, é muito difícil dizer se ela entende todo o significado da música, mas nesse momento é a brincadeira, é o lúdico e olha a importância do vínculo afetivo, né? Porque ela tá sorrindo, ela tá curtindo, ela tá imersa naquele momento. Então, isso é super legal, super importante pra gente pensar, quando a gente vai na escola com os nossos alunos, como preservar isso? Isso aqui não tem a ver direto com a escola, isso aqui é do desenvolvimento infantil. A criança gosta desse tipo de brincadeira, começa a perceber padrões de linguagem e gosta dessa interação social. Então, a gente pode usar isso em nosso favor. Arthur, usa. Agora, um outro exemplo pra vocês, peraí que eu vou pular esse, esse eu volto depois. Que é a mesma coisa do sapo não lava o pé, mas com a música que vocês acabaram de ver, do Down by the Bay. Não canta, não canta. Deixa o Arthur cantar. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Não canta, não canta, deixa eu acertar. Não canta, não canta, não canta, deixa eu acertar. Não canta, não canta, deixa eu acertar. Não canta, não canta, deixa eu acertar. Não canta, não canta, não canta, deixa eu acertar. Não canta, não canta, não canta, deixa eu acertar. Não canta, não canta, não canta, deixa eu acertar. As situações do dia a dia, vocês vão ver agora o banho, vocês viram o movimento no carro, são ótimas para esse tipo de coisa, porque é o tempo que a gente tem. Então não precisa criar uma coisa assim, momento da aula, muito mirabolante. Pode ser no lanche, pode ser no parque, pode ser no recreio, pode ser na hora de contar história, pode ser em qualquer momento bacana, social. O importante é que tenha essa interação, que tenha vínculo afetivo e que seja lúdico, tá? Eu vou mostrar ele inteiro, depois eu pontuo algumas coisas. Quem é? É a Turtle. É a Turtle. É a Turtle. O que você está fazendo? É a Turtle. É a Turtle, você está tudo bem nela? A Turtle. A Turtle. A Turtle. A Turtle. O manto da Turtle. A Turtle. Leva-me a casa comigo. Que é feita de cascadura. Pra proteger do inimigo. Amigo. Quem é esse? Deixa eu dar um beijinho na Turtle. Quem é esse? O que? Quem é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chá, 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 chá. Chá, chá, que ele está falando é Chuá, chuá, que era uma outra música que ele conhecia. Chá, 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 chá. Chá, chá. Chá, chá. Chá, chá, chá. Chá, chá. Tá sujo. Lava a mão. Cadê o sopão? Lava a mão. A mão tá suja. Pipi. 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 Você achou o pipi? Pipi. Lava o pipi. Cadê o sabão? Não, você quer outro sabão, né? Mamãe vai pegar. Então, nesse caso, gente, tem várias coisas pra observar. No começo do vídeo, não sei se ficou claro, se vocês perceberam, que ele fala turtle e ele fala uga. Deixa eu pôr só esse comecinho de novo. Quem é? Uga e turtle. Uga e turtle. Então, isso é muito legal, quando a gente pensar na aquisição bilíngue da linguagem. Existe um mito, quando eu comecei a pesquisar nessa área, os pesquisadores diziam que você tem que separar as línguas. Que um pai, se o pai fala inglês e a mãe fala português, eles não devem nunca misturar. Depois começaram a chegar novos conhecimentos e veio a ideia do translanguaging. E eu comecei a aprender mais sobre isso, também não é porteira aberta, sabe? Eu acho que tem que ter um certo cuidado quando a gente falar disso, da questão da separação ou da integração das línguas. Porque a gente tá vendo que a criança, ela é inteligente o suficiente pra entender que aquele objeto pode se chamar tartaruga, que ele chama de uga, ou turtle. Na verdade, turtle é bem mais fácil do que tartaruga, né, gente? Então, naquele momento eu tava também testando essas teorias de translanguaging, de que a criança conseguiria transitar e conseguiria construir um repertório bilíngue. Trazendo pra sua escola, vocês têm crianças na educação infantil, que provavelmente tem uma professora que atua em inglês e outra professora que atua em português. O que eu digo nos meus cursos é, se em algum momento você que tá em inglês, que é a segunda língua, sentir a necessidade de usar a língua materna pra criar um vínculo afetivo, pra tornar aquilo mais significativo, ou pra traduzir algo que é abstrato, por exemplo, ciúme. Ah, fulano... John is jealous of Mary. What's jealous? Como que você vai explicar o que é jealous? É muito abstrato. Mesmo que você fale em português, ninguém sabe o que é ciúme aos três anos de idade. Então, vocês têm que ter esse filtro de entender em que momento a tradução vem pra ajudar, em que momento vale a pena vocês darem as duas ou três línguas. Eu tenho contato com crianças, muitas crianças coreanas, muitas crianças chinesas em escola internacional. E, às vezes, você conseguir falar uma palavra na língua materna da criança, você se conecta com ela e ela aprende melhor. Então, vocês têm que ter, não tem uma receita pronta, porque cada criança é única, cada criança tem um repertório. As escolas de vocês também têm as orientações, mas eu tô tentando desconstruir esse mito de que uma separação absoluta entre as línguas é o ideal. Nem sempre. Tá? Então, tem muitos comentários bacanas. Eu não vou, pra não perder o fio da meada, eu vou ler depois, tá, gente? Então, vamos pensar. Vocês observaram nesse vídeo do banho? Que tipo de palavras ele tá falando? Então, tem peixe, que ele fala peixe, peixe, qualquer coisa assim. A tartaruga, que é uga, ou turtle, ele troca, né, de uma pra outra. Pipi, que ele achou, né, tava lavando. É, água, que ele fala ága. Exato, isso mesmo. Chegou aqui o comentário. Então, são os substantivos, the nouns. Por onde começar o processo de construção de uma segunda língua? Por onde vocês aprenderam a primeira língua? É, Dalila, acho que seu microfone tá alto. Por onde a gente aprende a primeira língua? Nenhuma criança chega pra mãe e fala, mamãe, me dá uma... Vocês perguntavam pra sua mãe, pediam pra sua mãe, aga, qualquer coisa nessa linha. Então, uma coisa que a gente observa com as crianças bilíngues, é que isso acontece também depois na segunda língua. A criança fala assim, eu vou pegar meu toy, pôr na minha bag, levar pra minha mãe ou pra minha house. Ou então eles falam, teacher, eu fui na casa da minha avó e tinha um dog, e aí eles misturam as duas línguas, porque é assim que essa linguagem bilíngua é construída, e o que vem primeiro em inglês é o quê? O mesmo que vem primeiro em português, o substantivo. E tem uma explicação pra isso. O substantivo é a única classe de palavras que tem status de frase. Quando uma criança fala aga ou água, a gente entende que ela quer água. Quando a gente vê qualquer criança falando assim, toy, toy, ou sei lá, dog, ou dinossauro, qualquer palavra que ela expressa, que ela quer, ela sabe que ela vai ser entendida usando o substantivo. Então, a dica é, se vocês trabalham com os bem pequenos, de um, dois anos, quando vocês tiverem que fazer o planejamento de vocês, eles foquem que saibam que primeiro eles vão aprender os substantivos, e foquem nisso. Um jeito bacana de fazer isso é por meio de jogo de memória. Eu vi uma professora excelente, fez um trabalho lindo com Old MacDonald, Head of Farm, EIU. Ela fez flashcards com fotos dos animais, eu sempre vou recomendar que vocês usem fotos, e não desenhos estereotipados. E ela fez num tamanho que todos enxergassem, e ela colocou, e ela cantava música, que eles tinham que identificar. Então, durante uma semana, era só identificar. Depois ela fazia, What's this? Eduarda, can you turn this? Aí a Eduarda vira, aí a Eduarda fala cow, ou fala vaca, e a professora vai reforçar o vocabulário que ela quer ensinar. Ah, very good, it's a cow. Então, ela fixa. A criança pode falar vaca, pode falar cavalo, e ela vai fixar. Very good, it's a horse. Então, por associação da palavra que você está dizendo com a imagem que a criança está vendo, você está construindo o vocabulário. Então, chegando aqui a alguns exemplos de vocês, ou as crianças. Bati com minha head na mouth da minha grandma. Perfeito! É isso mesmo. Então, eles vão adquirindo chunks of language, e os primeiros chunks que vêm são sempre os substantivos. Reflitam aí da experiência que vocês têm, ou passem a observar agora com o seu olhar, vocês vão perceber que é assim. E aí, crescendo, né? Continuando nesse processo de desenvolvimento, a gente está vendo que primeiro vem o substantivo, seja na primeira língua e depois na segunda. E o que vem depois? Português, normalmente, mas nem sempre, são ou os verbos ou os adjetivos. Então, dá água, verbo. Ou então, sei lá, bola grande, adjetivo. Então, tem uma certa ordem que se repete, seja lá qual for a língua. A sintaxe, né? Que é a construção da frase, é a mesma em português e inglês. Tem pequenas diferenças. O substantivo com o adjetivo inverte, em inglês, né? Então, uma menina bonita, beautiful girl, e as crianças, às vezes, trocam de português para o inglês. Mas isso já é um conhecimento mais sofisticado que a criança vai desenvolver. Tem uma bilinguinha, uma criança que tinha menos de dois anos, ela mora na Inglaterra, está mandando uma mensagem no FaceTime para a família no Brasil e diz assim, Pimos, I love yous. O que aconteceu? Pensem um pouquinho aí. O que aconteceu nessa frase? Pimos é... Ela não consegue pronunciar ainda o dígrafo, né? O PR, que é difícil. I love yous. Esse yous é genial. Ela nunca ouviu um adulto falar assim com ela. Nenhum pai, nenhuma mãe faz isso. A gente fala sem se preocupar com isso. Mas essa criança de menos de dois anos percebeu que o plural em português se faz agregando um S e transferiu a regra da gramática do português para o inglês. Isso é lindo. Quando eu vejo uma criança pequena fazer isso e essa tinha menos de dois anos, eu acho incrível, maravilhoso, genial. Vocês têm que anotar essas coisas porque a gente esquece. Ou filmar se vocês tiverem oportunidade. Eu já perdi momentos incríveis que eu queria ter filmado porque vem do nada, né? Você não espera que aquilo vai acontecer. É importante vocês terem essa consciência para se der, filmar, para colocar no relatório ou para você se alimentar, refletir assim. É bom a gente olhar a teoria e relacionar com a prática. Então, alguns teóricos dizem isso. Como é que isso acontece na minha sala de aula? Com a minha criança? É muito bacana fazer essa ponte. Eu gosto muito de tentar fazer isso. Vou mostrar alguns exemplos mais para vocês. Isso que eu estou falando é o seguinte. Vamos lá. Share screen again. Eu estou tentando trazer para vocês uma visão holística de linguagem. Pensem nesse círculo, esse grande círculo, como a linguagem que você quer que o seu aluno ao final dos anos de escolaridade domine. E da onde essa linguagem vem? Então, eu coloquei aqui alguns domínios, nem são todos. Fonética e a ortografia. Quando eles estão na educação infantil, a fonética é o som que vocês estão trabalhando na música, na cantiga, na rima, na jump rope primes, coisas assim. E quando eles vão crescendo e se apropriando da escrita, isso se reflete na ortografia, que é onde é mais desafiador no caso do inglês. Sintaxe é a ordem das palavras dentro de uma frase. Então, a beautiful girl, a girl beautiful, e eles vão construir isso. E inglês e português é muito mais fácil. O coreano, por exemplo, tem uma sintaxe completamente diferente. Então, se vocês tiverem alunos coreanos, seria legal vocês pesquisarem como é que é a sintaxe dessa língua. Cultura escrita. A gente sabe que muito antes da criança saber ler, ela precisa estar exposta a muitas situações de contato com a escrita de forma significativa para que ela possa construir um repertório. E quanto mais a gente lê para a criança, mais ela vai ter vocabulário. Gêneros textuais. Eu gosto de fazer uma brincadeira com as crianças. Eu pego um livro, façam com seus alunos. Pego um livro e falo assim, hoje eu vou contar uma história. Pode ser em inglês, se a história estiver em inglês. Hoje eu vou te contar uma história. Escute. Dois alunos. Uma copa de farinha. Três espinhos de açúcar. A essa altura, as crianças que já foram expostas a uma cooking class, elas começam a rir, brincar. Não, isso não é uma história. Ah, não? What is it then? Ah, é uma receita. Quando uma criança de três, quatro, cinco anos faz isso, ela mostra, ela está dando para você uma pista de que ela entende o que é um gênero textual. O gênero receita e o gênero história são diferentes. Então, essa exposição é tudo na Educação Infantil. Educação Infantil é o alicerce da casa. Quanto melhor a gente fizer nesses primeiros anos de vida, melhor a gente vai ter resultado para o resto da vida. O léxico, que é o tema que a gente está aprofundando mais hoje, é o vocabulário, né? Que a gente está falando que passa pelos chunks of language, pela musicalidade da língua, e parte dos substantivos para acrescentar verbos e adjetivos posteriormente. Os advérbios, e pior ainda, os conectivos e os artigos são os últimos. Quem já trabalhou com criança que está aprendendo a ler e escrever, sabe que colocar os artigos, colocar as conexões, D, D não parece uma palavra, tem duas letras. Eles colocam na escrita, e no início eles colocam na fala, sem essas conexões. Então, é tudo bem, faz parte do desenvolvimento normal da língua. Agora, trazendo para as nossas estratégias, né? Então, vocês devem conhecer esses dois livros. Eu tenho aqui o clássico amado por todos os professores, que é o Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? Então, é um livro muito legal, porque ele vai ter toda essa repetição, né? Deixa eu virar aqui. Não sei se todos já conhecem, e eu tenho certeza que a maioria já conhece esse livro. Então, vamos fazer só o comecinho, tá? Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? By Bill Martin and Eric Kahl. Que, aliás, é um dos favoritos, né? Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? I see a red bird looking at me. Red bird, red bird, What Do You See? I see a yellow duck looking at me. Yellow duck, yellow duck, What Do You See? I see a blue horse looking at me. E assim por diante, para criança eu leria de um outro jeito, tá? Aqui vocês têm todo o vocabulário das cores, dos animais, com a rima e repetição. Uma criança de três anos, se você fizesse a brincadeira com ela, imagina que você tem três anos. Faz a brincadeira. Yellow duck, yellow duck, What Do You See? Aí você, picaboo a próxima página. Ela já vai te dar a frase inteirinha. I see a blue horse looking at me. Então, ela percebe que é uma repetição, que tem um padrão, e ela já consegue adivinhar, né? Que, na verdade, você deu uma pista para que ela adivinhasse. Você mostra o próximo e volta. E aí você fala, sei lá, Blue horse, blue horse, What Do You See? E você deu aquela espiadinha, ela vai te responder. Em português a gente também tem. Tem bruxa, bruxa, vem a minha festa, que é excelente para isso também. Eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. Esse aqui, não sei se todos conhecem, faz a mesma coisa. É um passarinho, ele vai perguntar para todo mundo quem é a mãe dele, que ele caiu do ninho. Quando vocês têm crianças um pouquinho mais velhas, aí vocês podem usar a questão do vocabulário para já trazer a questão dos fónex, que eles vão precisar para a leitura. Então, se vocês quiserem, lá no meu blog tem alguns exemplos, alguns modelos que vocês podem usar. Mas eu sei que vocês, como equipe, devem ter um repertório muito grande de histórias que se repetem, com contos cumulativos, que existem nas duas línguas e que vocês podem fazer uso. Eu já fiz, com criança, The Napping House, very good. Já fiz com criança um assembly, que é de quando vêm os pais para a escola, eu falo, seu filho vai contar a história hoje. E eu não faço nada. Eu sinto os pais, sinto as crianças, elas viram um livro e contam de memória, obviamente, todinha a história. E os pais acham aquilo mágico, porque é mesmo mágico. Então, isso tem tudo a ver com a aquisição da linguagem. Pensem vocês agora como adultos, que são, quando falta uma palavra no vocabulário, às vezes você lembra de um filme ou de uma música que tem aquela palavra. Então, é um recurso que nós usamos a vida toda, até como adultos. Deixa eu share my screen. Já estou acabando essa parte de apresentação para a gente poder abrir para o papo mesmo, tá? Todos os livros da Eva Furnari, para quem conhece e trabalha com português, são excelentes para isso também. Eric Kahl e Eva Furnari, são as dicas que eu deixei aqui. Então, isso aqui é um pouquinho mais, um pedacinho mais de teoria do Stephen Krashen, que é o teórico que fala de natural approach, abordagem natural para o ensino de uma segunda língua, que não é ensino, para ele é aquisição. Ele tem uma hipótese que chama input hypothesis, ele chama de I plus one, quem fez letras deve ter estudado isso, que você dá uma informação e mais um pedacinho. A cada vez que você apresenta algo novo para a criança, você põe o I plus one. O I é a informação que ele já sabe, e o plus one é a novidade que você está ensinando naquele momento. E eu gostei dessa citação, porque ela tem a ver com a imersão, que é a estratégia que a gente usa quando eu trabalho em escolas bilingües, normalmente, né? Então, ele vem dizer, Então, o que ele está dizendo? Que além dessa... Qual é o subject na educação infantil? É a brincadeira, são as histórias, as cores, os números, os nomes das coisas, dos animais, dos objetos. Isso é o conteúdo acadêmico que a gente está tentando construir com as crianças. Então, quando a gente ensina uma língua por meio desse conteúdo acadêmico, é muito mais eficiente do que a língua por língua. Sabemos disso instintivamente e temos aí um pedacinho de teoria. Isso vale, gente, até para o ensino médio, tá? Então, se você estiver aprendendo a periodic table in English, você vai aprender o vocabulário relacionado a algo que eu, por exemplo, eu não sei o nome de todos os elementos químicos em inglês. Eu não tive uma educação de língua. Mas os nossos alunos têm mais sorte que a gente estão sendo expostos a isso. Então, eles vão aprender línguas de forma contextualizada dentro do conteúdo curricular. Aqui algumas dicas para vocês, né? Para desenvolvimento dessa linguagem com os pequenos, né? Coisas que vocês talvez já saibam, mas é para lembrar. E quem esqueceu uma ou outra, acrescenta ao seu repertório, né? Então, as cantigas em português e as parlingas também em português. Vocês viram lá o Janela Janelinha? Tem dezenas. Nursery Rhymes. Eu trouxe o exemplo do Down by the Bay. Tem muitas. Jump Rope Rhymes, que é super legal. Cinderella dressed in blue. Went upstairs to tie her shoe. How many seconds did she take? One, two, three. Vocês vão lembrar aí da infância de vocês, das mesmas em português. Brincadeiras com ritmo. Todas elas. O ritmo é muito importante para a alfabetização. Os nomes das crianças e as histórias. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Peraí, deixa eu ver se acabou aqui. Legal. A última coisa que eu vou mostrar é um áudio. para vocês verem aquele menininho que vocês ouviram. Agora vocês vão ver ele maiorzinho com quatro anos como é que ele está, tá? Foi lá para o vulcão e daí apareceu lá um grande dragão. E também tirou uma sala da lei. Sim. E daí também veio outro manto perseguiu ele. Perseguiu, perseguiu até que ele ficou cansado. foi lá para casa e daí tinha um monte. Quando ele estava indo para casa veio um monte de cobras feitas dragões. E daí eles estavam quase comendo. E daí ele estava fuzindo, fuzindo, fuzindo. Até que ele solta, até que a cobra foi lá e quase mordeu. E ele foi lá, foi lá, e foi lá, foi lá, seguiu. Até que ele passou por um dragão gigante de lego. E daí veio outro T-rex. E daí veio outro T-rex gigante chamado T-rex violino. E daí perseguiu, perseguiu. E veio outro T-rex. E daí veio o espiração do violino pra então comer. Perseguiu, perseguiu. E daí ele, e daí ele, e daí ele, e daí ele, então esse áudio eu recebi da professora, não foi eu que gravei. Foi uma coisa que aconteceu por acidente, uma vez ela me contou que as crianças estavam brincando e ele falou que ele ia contar a história. Ele resolveu que ele ia contar a história pros amigos aquele dia, sem livro, nada. Ele inventou essa história do T-rex, porque ele agora tá na fase dos dinossauros, né? E aí perseguiu, perseguiu, perseguiu. Então a entonação, se vocês expõem a criança à linguagem, é isso que elas fazem, né? Conseguiu captivar o interesse da sala, que são crianças pequenas, que não tem muita concentração. Conseguiu contar uma narrativa com começo, meio. A gente não ouviu o fim, não sei se teve fim. E conseguiu usar as palavras acadêmicas, acadêmicas, né? Então veio o T-rex, veio o espinossauro, que são os nomes dos dinossauros que ele vai conhecendo e se interessando, né? Então agora eu quero ouvir vocês. Então abram os microfones, quem quiser falar, quem quiser contar. Não sei se foi interessante pra vocês, se vocês se identificaram, se vocês se viram em algumas coisas. Eu tenho alguns outros exemplos. Eu tenho outro aqui que eu não posso esquecer, mas eu quero mostrar depois dos comentários, tá bom? Pode falar, Lia. Não, eu só... Eu tava pensando aqui na questão de ensinar em casa, porque agora eu trabalho, tô trabalhando de novo em escola de educação infantil, mas eu ensinei os meus filhos. Mas, no caso deles, eu escolhi o inglês. Então eu falava com eles quando eles eram pequenos, hoje a gente conversa em português. Eles já estão maiores e tal, mas eu falava com eles só em inglês. E aí eu percebi que o filho, o filhinho da Selma, faz essa questão do code switching e não foi um problema pra ele. Eu achava que, como o mundo deles já era em português, seria mais interessante trabalhar com eles em português, desde que eles eram bebezinhos. E foi meio difícil pra mim, porque é difícil você falar uma língua que não é a sua materna, né? Muito bom te ver, Lia. Que saudade de você. Pra quem não sabe, a Lia e eu estudamos no Unicamp juntas, a gente fez algumas disciplinas juntas, e na época os filhos dela eram pequenininhos, já devem estar grandões. Então eu lembro um pouquinho das suas histórias. Eu lembro dessa decisão que você contou, que você tomou na época. E tudo bem, porque isso era o que nós sabíamos naquele momento. Então, tudo avança, o conhecimento avança, as teorias avançam, não se falava muito translanguage naquele tempo. E eu lembro de mim mesma, com aquele medo de você misturar as línguas e a criança não falar nenhuma nem outra. Não acho que você fez nenhum mal, eu acho que muitos fizemos a mesma coisa, e não tem problema. Só que, às vezes, eu lembro da minha experiência como professora em sala de aula, que, às vezes, eu sentia que os meus alunos não estavam entendendo o que eu estava querendo dizer. E aquilo gerava... Para mim já era frustrante, para ele era muito mais frustrante. Que ele queria comunicar algo que ele nunca tinha repertório para fazer. Então, hoje, como é que é? Vamos pensar assim, trazer para a nossa realidade. Quando vocês, que são bilínguas, estão entre outros bilínguas, provavelmente, vocês usam as duas línguas. Isso, com certeza. Não é que é uma e vão para a outra. As minhas duas grandes aqui, eu gosto muito de ouvir, e eu morro de rir com as coisas que elas falam, porque elas falam tudo. Elas começam numa língua, mudam para a outra, elas não misturam, elas começam numa língua, só que quando o assunto muda, geralmente é cultural. Se elas estão falando de filme, de música, elas vão para inglês. Se elas estão falando da escola, elas vão... Sei lá, depende da escola, porque elas já passaram por várias. Uma está na faculdade, aí ela fala em português. Então, é muito engraçado como o ambiente cultural leva você a fazer coisas diferentes. Então, a língua não é só a língua, a língua é a cultura. É verdade. A gente nunca vai rezar em inglês. Não vai rezar, orar, não sei o que vocês falam. É verdade, é difícil mesmo. Rezar, por exemplo, em inglês. Também não precisa, né? Porque a gente sabe que a gente reza para Deus, que é pura e língua. É, é de tudo. E Selma, em relação às crianças, desculpa, gente, vou só fazer mais essa pergunta que eu fiquei pensando agora, e eu penso bastante nos meus aluninhos, eu estou trabalhando com crianças de maternal 1 e 2. Só que lá não é uma escola bilingue. Nós temos inglês com eles todos os dias hoje. São 40 minutos. Quer dizer, agora não mais, porque a gente está dando aula online e as aulas estão, a gente está com uma carga um pouco reduzida, então nós nos vemos só duas vezes por semana. Mas lá na escola, às vezes eu pensava nisso. Antes eu não pensei. Quando eu trabalhava numa escola que era de imersão bilingue, eu não pensava nisso. As crianças não estão entendendo. A gente falava bem mais em inglês. Mas hoje eu penso, poxa, será que eles estão entendendo? Mas ao mesmo tempo eu penso, mas eles têm dois anos, como é que eles nem sabem o que é uma língua ou o que é outra? Então eu fico meio em dúvida em relação a isso. Eu acho uma boa pergunta. Eu acho que o ideal, não tem uma resposta que caiba para todos. Eu acho que vocês, eu confio muito na competência dos professores que já têm um percurso, um estudo, uma experiência de usar da sua percepção e da sua sensibilidade naquele momento. Se você falou com o seu aluno e ele ficou assim, olha para a minha cara, gente. Ele não está te entendendo. Ou você vai criar um contexto para que ele te entenda, mostrando um objeto, mostrando um desenho, mostrando alguma coisa. Ou se há algo abstrato que você não consegue mostrar, usa a língua materna. E tudo bem, eu falo para os meus alunos, ninguém vai para o inferno porque usou uma palavra na língua materna. Agora eu vou dizer o contrário, muito cuidado, porque você falou da sua situação que você tem pouquíssimo tempo de exposição em inglês. A gente tem que ter cuidado, porque a nossa língua materna é muito mais fácil para a gente. E se a gente libera muito, a gente vai tentar, assim, sem perceber, a gente vai acabar usando mais o português do que o inglês. E quando eles têm pouco tempo de contato, isso prejudica. Então, eu acho que usem a sensibilidade, pensem que vocês não vão para o inferno, se precisar, num momento específico, acessar a língua materna, mas procurem lembrar da exposição ao inglês, no nosso caso aqui é o inglês, podia ser qualquer língua, como isso é importante, porque eles têm pouquíssimo tempo na escola, o mundo todo deles não está cercado ao inglês. Então, isso é o papel da gente, é o nosso diferencial. Obrigada, Selma. Beijo. Selma, tem uma pergunta da Camila, como podemos estimular nossos alunos durante este período de pandemia, em que temos aulas online e as crianças pequenas que já há um tempo, curto de atenção, têm pouco interesse nas aulas online. E alguém levantou a mão, mas eu perdi o nome que queria falar. O inglês para a criança fica com a mão levantada e eu estou vendo aqui no vídeo. Ah, tá. Ok. Então, deixa eu responder a Camila, depois eu abro o microfone em inglês para crianças. Camila, sem parceria dos pais é impossível. A gente pode ter a melhor das intenções, o melhor recurso, o melhor tudo. Sem a parceria dos pais, e olha, gente, se a gente olhar aqui a sala de aula, a maioria é mulher. Então, eu vou falar com a questão do gênero, sem a participação das mães. As mães estão super sobrecarregadas, as que estão trabalhando remotamente, elas estão tendo que lidar com os compromissos para poder continuar pagando as contas. A casa, o serviço da casa acaba caindo muito mais nas costas das mulheres. Eu tenho um parceiro que me ajuda demais, ó, eu falei do jeito errado, que compartilha demais, porque não é ajuda, né? Que compartilha demais as tarefas da casa, minhas filhas já são grandes, mas ainda assim o peso é muito maior na gente. Então, eu acho que esse momento não é hora da gente estar preocupado com o que a criança está perdendo, a gente vai fazer o melhor, vai contar com a parceria das mães, e se não der, gente, tudo bem. Quando a gente voltar, a gente faz uma análise, faz um diagnóstico, e a gente reconstrói, porque essa criança está com dois, três, quatro, cinco, seis anos, ela vai viver até cem anos. Agora, a prioridade é sobreviver a uma pandemia. é isso que eu tenho dito para os pais. Agora, a gente está à disposição, eu tenho uma equipe de professores incríveis que estão se desdobrando, montaram um site, elas gravam vídeos contando as histórias, gravam vídeos cantando as músicas, eu acho divertidíssimo, a gente virou todo mundo youtuber, eu também aprendi um montão, estou aqui fazendo uma live, vocês estão aqui na live, olha como a coisa, assim, a gente aprende, a gente muda, tem um lado bom também. Mas eu acho que não é hora da gente se sobrecarregar com mais peso ainda, Camila. Então, parceria das mães, a gente se reinventar e se não der, tudo bem, depois vai dar. Inglês para crianças? Quer falar? Pode abrir seu microfone. Olá! Olá! Como é seu nome? Meu nome é Karine, eu sou do Rio, aqui do Rio, e a gente tem um projeto bilingue para as escolas, a gente foca, o trabalho ele é todo direcionado para a educação infantil, a gente faz o fundamental também, o fundamental principalmente, mas o nosso foco é a educação infantil. E, assim, a gente encontra, a gente ainda encontra, eu até comentei antes lá no chat, você deve ter, você leu lá sobre a a menininha que falou sobre batir com a minha head na mão da minha grama, foi uma aluna nossa. e tem outros, eu tenho vários exemplos de crianças que fazem essa mistura nessa fase entre dois e três anos quando estão começando a falar. Para a gente é fantástico, porque a gente acredita exatamente que é assim que a coisa funciona, a gente passa isso a cada reunião de pais, mas a gente ainda encontra, porque quando a gente fala de uma escola bilingue, uma bilingue, como a escola americana, uma britânica, é uma condição da escola ser bilingue, mas quando a gente implementa um projeto numa escola que não é bilingue e daí a gente faz, a gente começa a fazer esse trabalho para que essa escola faça a segunda língua com maior exposição, a gente ainda encontra muito ceticismo por parte dos pais. Então, o que eu queria é saber como a gente pode fazer isso, de que forma, isso tudo que você falou na live, acho que para mim e para a maioria dos professores que estão assistindo, que trabalham com criança, não tem a gente acredita para a gente fazer esse trabalho, mas para quem é pai e não tem esse conhecimento e mesmo que procure o conhecimento não consegue entender como a gente entende, é difícil para ele fazer essa conexão. Então, de que forma você acha que a gente possa abordar isso junto aos responsáveis de maneira que a gente possa abrir essa mente deles e que o inglês, desde bebezinho, a gente trabalha conversar o um, a gente começa com bebês de quatro meses fazendo essa musiquinha, essa janela, janelinha, e às vezes a música, a gente nem sabe a música em inglês, mas a gente faz a nossa própria tradução, window, window, sabe? A gente mesmo traduz a música e vamos que vamos e a criança vai internalizar aquilo ali, mas de que maneira a gente consegue alcançar esses pais? Se você tem alguma dica para a gente. Olha, Karine, quando eu comecei nessa área de educação bilingue, que vai fazer, sei lá, minha filha tem 20 anos, está quase com esse tempo, deve ter uns 18, 19 anos, o que eu mais ouvia dos pais era, ah, isso não funciona, a criança não sabe nem português, como é que ela vai aprender inglês? É isso que a gente ouve. Adulto, eu não sei até hoje, é muito difícil, eu perdi oportunidades no trabalho, eu ouvia isso muito. Aí começou a sair muita matéria no jornal, às vezes até matéria paga pelas escolas bilingües, que começaram a crescer assim muito, eu dei muitas, muitas entrevistas e era sempre a mesma pergunta, quais os benefícios do bilinguismo para a criança? Qual é a melhor idade? Eu não aguentava mais responder aquilo, porque eu falava, eu quero falar outra coisa, mas ninguém quer ouvir o que eu quero falar, mas eu quero perguntar sempre a mesma coisa. Dava vontade de mandar Ctrl C, Ctrl V, nunca fiz isso, mas dava vontade. Mas ali, teve um lado bom, o lado bom é, isso começou a sair nas revistas, nos jornais, põe aí no Google, vocês vão achar um monte de coisa, então agora, diminuiu muito a procura por esse tipo de pergunta. Aí veio a onda da alfabetização, que também, acho que não passou ainda, porque as pessoas ainda estão tentando entender como fazer a criança aprender a ler e escrever em duas línguas. Mas a questão da aquisição da segunda língua foi muito forte há 10 anos atrás, até menos. Melhorou? Então, Karine, melhora. A dica que eu posso te dar para a sua atuação é fazer reuniões com os pais, mostrar a lindeza que é essa criançada. Gente, eu acho incrível a criança fazer isso. Vocês falam aqui, chegou o Big Bear, pegou o Little Boy, Poor Boy, sabe? Essas contribuições que vocês trazem, que eu trouxe as minhas, e eu sei que a gente podia ficar eternamente aqui falando dessas riquezas, desses exemplos. Eu vi uma vez uma criança que falou Re-Clock You. Clock? Re-Clock You. Eu já vi criança falar que vai pôr alguma coisa em dentro da gaveta, inside, em dentro. Então, assim, você pega uma reconstrução do léxico, olha, em dentro você tem uma alteração do vocábulo, do léxico. Isso é genial, isso é criativo. Tem que mostrar para esses pais a magia que é isso. Como isso é rico, como isso é lindo, como o filho dele é gênio, como é inteligente. Toda criança é um gênio. A gente nasce para ser gênio, aí o mundo destrói isso. Então, quando você consegue trazer esses exemplos que você deve ter dos seus alunos, mostrar isso para os pais, você ganha os pais, porque eles têm dificuldade. Ele tem que parar de ver aquele reclóxido como um erro e começar a ver como isso é genial, como isso é inteligente. E aí ele vai parar de corrigir. Eu tive um caso muito legal. Uma avó, ela estava cuidando do neto naquele dia e ela não fala nada de inglês. A criança de três anos chegou para ela e falou assim, vovó, eu quero fazer pôr. A avó achou que a criança queria fazer pum. olhou para ele e falou assim, ué, faz. Aí ele sumiu, o moleque desapareceu e aí a avó que contou isso para a mãe e a mãe que contou isso para a escola. Aí a criança desapareceu, a avó foi procurar, ele está lá no banheiro, já tinha feito cocô, estava tentando colocar calça, mas não conseguia, porque é difícil com três anos. E aí ela falou, o que você está fazendo? pum. Aí ela contou para a mãe, aí a mãe contou para a escola, a escola falou, não, pum, é cocô. Pensa que incrível, essa avó aprendeu o que é pum nessa situação com o neto dela de três anos. Você contar para as outras famílias essa história, eu tenho um monte de histórias que os pais vêm trazendo e que deixam a gente feliz. Então, coleta essas histórias, coleta esses vídeos, coleta essas falas, anota, devolve para eles. Tá bom? Tá bom, a gente faz bastante isso, na verdade, e só para, senão eu vou ficar aqui falando com você a noite toda, mas para fechar, sobre o que a Camila perguntou antes sobre as aulas online, só para dizer como a gente está fazendo, como a gente tem, o nosso trabalho é diário, então a gente precisa estar em contato com essa criança todo dia. Hoje, a nossa maior preocupação é que a criança pequena não perca o vínculo com a teacher. Então, a gente faz vídeos de brincadeira, a gente não lança como se a gente estivesse lançando um subject, uma coisa nova para eles. Não, a gente trabalha em cima do que a gente sabe que eles já sabem, então cor, shape, animals, porque são coisas que eles já dominam e a gente só faz uma espécie de palhaçada para eles no vídeo. A gente brinca com eles para que eles não percam o contato visual e nem auditivo. Então, para a Camila, que deve estar ouvindo a gente, não se preocupa, porque não está valendo, a gente está vivendo um momento louco que eu acho que nenhum de nós aqui viveu, está todo mundo tentando inventar alguma coisa, mas eu acho que nesse, me corrija se eu estiver errada, Selma, acho que nesse momento para quem é a educação infantil principal é que eles não percam esse contato, esse vínculo com o professor. Então, é isso que a gente está procurando fazer. Espero que a gente esteja no caminho certo. Selma, muito obrigada, que a gente tenha muito mais outras lives para te ouvir. Obrigada. Deixa eu fazer um comentário de uma pergunta que veio aqui no chat que eu gostei muito da pergunta. Eu adoro quando essa pergunta vem. Olha que legal. Vocês acham que um pai analfabeto e uma mãe analfabeta podem ter um filho doutor? Sim, né? É lindo que isso acontece, não é? Eu estou fazendo uma analogia com uma pergunta que veio. Tem uma pessoa que está falando que não fala inglês, conhece só um pouquinho, mas que quer muito que o filho fale e ela quer apoiar. Então, ela está perguntando será que tem problema se eu usar palavras soltas, musiquinhas? Ela não perguntou, mas eu já ouvi essa pergunta de outras pessoas. Mas e se eu falar inglês errado com o meu filho? Então, é a mesma analogia. Um pai e uma mãe analfabetos podem ter um filho doutor. Um pai e uma mãe que não falam inglês e que queriam muito falar, mas por alguma razão não conseguiram, podem ter um filho bilíngue. Se você que é mãe ou pai está me ouvindo agora, está com vergonha porque não fala inglês bem, pode falar do seu jeito. Porque o que eu queria muito deixar claro o vínculo afetivo, o peso que tem, só de você valorizar aquilo você está ajudando demais o seu filho, o seu aluno. Aluno é outra pegada, o professor tem a obrigação de ser proficiente, nós somos profissionais, mas os pais não. Os pais, a relação dos pais é a outra. para um pai e para uma mãe que não fala o inglês do jeito que a gente espera que se fale, não vai fazer nenhum mal, não vai prejudicar. Vou contar uma história. Eu tinha numa escola uma mãe engenheira, um pai engenheiro, os dois orientais queriam falar inglês, falavam aquele inglês macarrônico e puseram os dois filhos na escola bilingue. A Cláudia Mônaco estava lá nessa escola. E a gente está ficando velha, a gente tem um monte de gente assim, né Cláudia? Que a gente se revive. Então, foi muito legal a devolutiva. A família chegou, a mãe chegou e contou para a escola o seguinte, falou assim, Selma, eu estou tão feliz porque a minha filha está começando a falar inglês. Então, eu fui brincar com ela por três anos. Eu fui brincar com ela e falei assim, que color é essa aqui? E ela falava, blue, parabéns fulana, blue, e essa aqui? Black, parabéns filha, black, e essa? A menina fala, red. A mãe fala, parabéns, red. A menina faz assim, não mamãe, é red. Red é isso aqui, ó. A mãe me contou. Olha que lindo. A mãe me contou com o orgulho da filha que já sabe mais do que ela de inglês aos três anos de idade. Foi tão bom que a mãe me contasse, eu acho tão generoso quando eles contam isso pra gente. e é um exemplo. Então, se você, se alguém aqui não fala inglês, mas tem um desejo que os filhos, os netos, os bisnetos, alguém ainda fale, valoriza, põe a musiquinha. Hoje tem tanta coisa, gente, tem muita coisa. Aquele canal lá de musiquinha já é um ponto de partida. Tem muitas histórias. Tem um aplicativo que chama Epic, que é super legal pra histórias. Mas tem, se vocês puserem esse livro aqui, esse Brown Bear, e todos os desse autor, tem gente contando na internet. Em inglês lá, perfeito, lindo, maravilhoso, com sotaques variados pra você conhecer desde o indiano até o canadense falando inglês. Então, eu acho que o vínculo afetivo é mais importante do que a pronúncia perfeita. Se é uma questão de organização, nós já avançamos em 15 minutos, né? Da nossa uma hora prevista. Era meio até esperado, né? Porque é um conteúdo muito extenso, muito rico. Temos aqui algumas questões ainda. Seguimos, podemos seguir, que a minha preocupação é que alguns já estão se despedindo, que tem reunião na escola, com essa véspera de feriado, surpresa que chegou pra gente. Podemos seguir um pouquinho mais e responder mais três questões que estão aqui no Facebook. e aí a gente vai pro fechamento. Pode ser? Tudo bem pra você, Selma? Sim? Bom, tem uma pergunta aqui da Selma. Juliana Azevedo, desculpa. Selma, você. Pra você a pergunta. Na fase da alfabetização em português, o ideal é esperar para iniciar a introdução à escrita no inglês, especialmente por causa dos sons. Juliana Azevedo ainda tá aí? A resposta, gente, essa é uma ótima pergunta, mas a resposta é depende da sua situação, do seu contexto. Então, vou dar dois exemplos extremos. Pense numa escola bilingue, onde você tem os seus alunos que chegaram lá pra você com um aninho ou dois aninhos. E eles passaram por tudo isso que a gente falou aqui hoje. Toda essa aquisição, todo esse processo de exposição. Quando eles tiverem seis anos, eles já vão ter pelo menos quatro anos de exposição à segunda língua. E eles vão ser bilingues, eles vão ter o repertório, eles vão ter vocabulário, eles vão conseguir conversar com você sobre situações familiares nessa língua. Eles vão ter repertório linguístico. Pra esse contexto, podemos fazer a alfabetização nas duas línguas sem nenhum problema. Não é porque podemos, é porque as crianças farão querendo nós ou não. Então, mesmo que você ache que você só está ensinando a ler e escrever em português, o seu aluno, ao começar a pensar sobre a escrita, aprender os sons das letras, começar a juntar as letras, a decodificar, ele vai parar lá na sua escola, na frente da library, que vai estar escrito library, e ele vai ler assim, library. Ou ele vai parar lá no parque e vai estar escrito em algum lugar, playground, e ele vai ler assim, playground. um playground. Sabe essa sacada que a criança faz? A criança bilingue, querendo a gente ou não, faz isso, porque ela tem repertório. Isso que eu falei, esse exemplo que eu dei, chama-se ajuste fonético. Uma vez que as letras são as mesmas e o que muda são os sons, ou seja, a fonética, a criança bilingue, ela geralmente consegue fazer esse ajuste fonético por si mesma. Algumas não conseguem. E algumas conseguem com algumas palavras mais simples e familiares e não com outras. E também você conseguir numa palavra isolada que nem um playground ou no library é uma coisa, você não, um texto é outra coisa. Então, a criança bilingue fará esse processo e ela vai fazer com ajuda ou sem ajuda. Eu sempre vou dizer, nesse contexto, é melhor que ela faça com ajuda. Então, a escola tem que se preparar para isso e fazer com qualidade. Agora, o outro extremo. Você tem, como a colega estava falando, um programa de aulas em inglês que você tem 40 minutos ou meia hora uma vez por dia. A criança vai demorar muito, 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 muito mais tempo para chegar no mesmo nível que esse exemplo da criança de seis anos chegou. Porque é tempo de exposição à linguagem. Então, talvez, ela só tenha um repertório, um vocabulário, uma gramática, um conhecimento da linguagem lá para os dez anos. Nessa situação, não recomendo que se faça uma alfabetização nas duas línguas simultaneamente. Porque é outro contexto. Aí pode ser uma sobrecarga para a criança. Você aprender a ler já não é uma coisa simples, né? A leitura e a escrita é extremamente complexa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de quanto é complexo. Casa é com S porque está em trivogais. Cozinha é com Z, mas também está em trivogais. Então, coitada de criança, embaixo se escreve junto. em cima se escreve separado. É assim, é uma loucura. Regras ortográficas, pior. C, cedilha, dois S, G, J, isso leva anos para a criança incorporar. Então, nesse contexto que a criança ainda está adquirindo essa língua, eu não recomendo alfabetização simultânea. Bom, uma outra pergunta. Há crianças que aprendem fazendo, outras ouvindo, outras vendo. Como lidar com as diferentes habilidades e aprendizagem de cada um? Uma última pergunta, já para juntar. Gostaria de ouvir um pouco sobre a aplicação da BNCC versus na educação infantil bilíngue, onde não se trabalha com projetos. Tá. todos nós aprendemos de todas as formas. A gente tem mais tendências ou mais preferências ou mais habilidades para algumas do que outras, mas a gente não abandona nenhuma. Eu sei que eu sou uma aprendiz visual. Eu sei, eu descobri, demorei muitos anos da minha vida para descobrir isso. Então, eu, quando eu estou em uma palestra, eu tomo nota de tudo que eu posso. Porque se eu não tomo nota de nada, eu esqueço tudo. Quando eu chego em casa, eu não lembro nada. Nada. Mas eu conheço muita gente que não anota nada e lembra tudo. Agora, não quer dizer que eu não sou uma boa ouvinte. Eu sou uma ótima ouvinte, mas eu gosto, é mais fácil para o meu estilo de aprendizagem usar algum recurso visual. Mas eu também sou super sinestésica. Eu trabalho numa escola onde eu não posso abraçar os alunos. Porque é uma escola internacional. A cultura é de apertar a mão e olha lá. É muito sofrido. Porque eu sou aquela que quer pegar todo mundo. Agora com a pandemia está muito difícil, né? Só posso pegar a família mesmo. Então, todo mundo tem todas as inteligências múltiplas, só que vocês vão desenvolver mais algumas do que outras. Eu acho que o ideal, o bom professor, ele vai considerar isso e vai procurar dar uma variedade de estratégias e de estímulos, de oportunidades para poder chegar em todos os alunos. E quanto à BNCC? Gente, se vocês leram a BNCC de inglês, vocês ficaram muito desapontados. A BNCC de inglês, ela ainda está com uma visão de inglês como língua estrangeira. Ela não pensou em inglês como segunda língua. ela não fala de aquisição de língua, ela fala de aprendizagem muito parecida com o que era antes, que é mais assim, gramática, vocabulário e principalmente a compreensão, mas é uma compreensão instrumental da minha ingressa, que não é ruim, mas que não se aplica ao nosso contexto que vocês estão falando aqui, tá? Ela é boa para uma outra situação. Só que a pergunta eu estava falando da BNCC para a educação infantil bilíngua. Então, quer usar a BNCC na educação infantil bilíngua? Vai lá e pega todos os objetivos, os direitos de aprendizagem do português e faz em inglês. Aí vai ser bom, porque ela está excelente na língua materna. E se a gente quer falar, por exemplo, compreender situações de comunicação variadas, na educação bilíngua, você vai compreender isso em duas línguas. Participar de momentos de leitura, idem, em duas línguas. Então, essa é a orientação que eu sempre dou. Vai lá, você vai fazer o seu planejamento, vai nos objetivos da BNCC para a educação infantil ou profundir em português e transpõe isso para qualquer língua que você tiver que trabalhar. Vamos encerrando por aqui, Selma, que já avançamos bastante. Bom, o que faltou eu mostrar? Isso aqui é um dicionário para criancinhas pequenininhas. Eu não ganho dinheiro da editora, tá? Então, é só uma seleção que eu demorei. Às vezes a gente demora para achar um recurso bacana e eu ainda não achei outro melhor para esse tipo de objetivo. Então, fica a dica é de uma editora Kingfisher, eu acho. Chama Children's Sports Dictionary. Por que eu gostei dele? Porque além dele ter foto e não desenhos muito bobos, ele tem alguns desenhos, mas não são estereotipados, ele é em ordem alfabética. Eu tenho vários outros dicionários que são por temas. Então, tem uma seção sobre alimentos, uma seção sobre roupas, uma sobre brinquedos. Mas os dicionários da vida adulta não são assim. Os dicionários da vida adulta têm ordem alfabética. Então, esse recurso para quem trabalha com os cinco anos para frente e durante todo o Fundamental 1, eu recomendo assim, o que eu gosto de fazer? Pede para a família comprar, se vocês quiserem colocar na lista de material, e usa ânimos, porque aí ele se paga assim com vantagens. E ensina a criança a usar um dicionário para que quando ela chegar no dicionário convencional, ela também consiga continuar usando. E já que o tema era vocabulário, esse aqui me ensinou um montão, gente, eu não sei todas as palavras em inglês. Não sei. Vocês sabem todas as palavras em inglês? É um dicionário infantil e eu aprendo com ele. Imagina as crianças. Obrigada, gente, pela atenção. Desculpa a gente se alongar. Espero poder revê-las em outras oportunidades. Obrigada. Eu que, nós aqui da equipe do São Paulo Open Center, agradecemos muito, Selma, a sua presença nessa tarde de hoje. foi muito rico esse momento. Agradeço a todos vocês pela presença. Parabenizamos a todos vocês pelo trabalho excelente que todos vocês que estão no fronte. Nós temos a equipe de saúde no fronte, nos hospitais, e vocês, professores, no fronte, transformando a educação, fazendo a educação no nosso país continuar viva, se mantendo, da melhor forma possível. Vocês, professores, têm sido maravilhosas, a gente tem ouvido experiências fantásticas, coordenadores, diretores, todos vocês estão de parabéns por todo esse trabalho. Na semana que vem, fechando essa programação do Fórum de Coordenadores, essa primeira etapa, esperamos que esse novo normal, tão desejado, esperado, Selma, para a gente poder voltar a abraçar os nossos queridos, chegue logo. Nós vamos ter, na próxima terça-feira, o Ivan Siqueira, que é o presidente do Conselho Nacional de Educação, conversando com a gente sobre esse planejamento à volta às aulas, esse novo normal que a gente está esperando, a regulamentação de carga horária, calendário escolar, e espero também que ele nos traga algumas informações sobre a regulamentação do ensino bilingue no Brasil. Essa semana, o Conselho Nacional está discutindo isso, já está em fase final, essa discussão a Selma tem acompanhado também, já vem a longa data, e está previsto uma audiência pública entre os meses de junho e julho. Estava previsto inicialmente agora para final de maio, comecinho de junho, mas em função de todo esse contexto, houve aí um atraso, mas o Ivan comentou comigo que essa semana eles estavam se debruçando novamente sobre essas questões. Então, como teremos ele conosco na próxima terça-feira, acredito que a gente possa ter algumas informações saindo do forno para a gente saber e se organizar, se planejar, enfim. Nós vamos depois dar uma paradinha nessa programação, vamos ouvi-los de novo, como eu falei, essa programação do Fórum de Coordenadores, ela surgiu em função de uma pesquisa que nós coletamos as necessidades de vocês, as necessidades dos nossos parceiros, os colégios que trabalham conosco, com a aplicação dos exames Cambridge English, dos profissionais que estão próximos da gente, nossos tutores, professores, Selma, que integra a nossa equipe também, tem coisa boa aí chegando em breve em termos de formação continuada de professores. Nós ouvimos a todos, levantamos as necessidades para esse contexto, agora vamos dar uma paradinha para ver como nos replanejarmos para esse ano 2020, que teremos pela frente. Então, nova pesquisa vai ser lançada para a gente ouvir vocês e aí, com base nisso, organizarmos novas ações de informação, de desenvolvimento e gostamos dessa experiência. Eu, pessoalmente, não virei blogueira, mas gostei da experiência de estar toda semana encontrando com vocês, ampliando essa nossa rede de parceria, de troca, o saber tem que ser socializado, as boas práticas têm que fluir em prol dessa educação de qualidade que a gente tanto batalha e igualitar em nosso país. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado de novo, Selma, pela sua disponibilidade, generosidade, e daqui mais ou menos um ou dois dias nós vamos estar publicando no nosso site, nas redes sociais, a abertura da inscrição para o encontro com o Ivan Siqueira na próxima terça-feira. Está ok? Então, muito obrigada e um bom resto de dia para todos vocês. Um beijo grande, Selma. Beijão para todos, boa semana e para quem tiver feriado, aproveita e descansa. Tchau, tchau. Tchau.